O João e a Inês estão apaixonados. A Rita não sabe, mas o Rafael gosta dela. O Eduardo descobriu que não há segundas oportunidades. O Marco anda à procura e encontrou o Tiago. O Samuel descobriu que a vida é efêmera, mas o amor não. À noite juntam-se para tocar, para lembrar, para esquecer. Para não estarem sozinhos. Seis diferentes formas de amar. Seis amigos. Seis caminhos para encontrar o humor. O que há de novo no humor? Descobre nos cinemas a 9 de Fevereiro.